Fala galera, beleza? Bom, hoje temos mais informações oficiais sobre o futuro do Red Dead Online. Isso é muito raro, normalmente a Rockstar fica bem pianinho sobre informações do jogo, esse tipo de coisa, e muitas vezes a gente traz informações sobre o Red Dead Online baseado em especulações. Só que dessa vez a Rockstar nos deu informações oficiais. Mas recentemente a Rockstar deu uma entrevista para uma empresa alemã, onde eles falam sobre as decisões que eles tomaram para trazer as atualizações, as profissões que já existem para o jogo, e também eles falam sobre futuras profissões que vão vir em breve. Só que em breve para a Rockstar pode ser três semanas, pode ser três anos, pode ser seis meses, nunca se sabe, né? Com a Rockstar é assim. E uma coisa que eu quero deixar bem claro, como eu já disse, A entrevista foi dada para uma empresa alemã, então a entrevista está toda em alemã. O que eu fiz aqui, eu fiz uma tradução pelo Google Tradutor, então é bem provável que a entrevista aqui não vai fazer muito sentido, mas a gente vai tentar entender, certo? Então vamos lá para a entrevista. A Rockstar diz assim, Isso é muito bom, cara, ter uma profissão onde tenha mais ação é realmente o que está precisando no Red Dead Online, levando em consideração que a última profissão que a Rockstar trouxe para o jogo praticamente não tem nenhuma ação, que é a profissão de naturalista. O objetivo ali é mais para pesquisar os animais, ir atrás deles, estudar o animal, ou matar o animal, pegar pele para fazer uma jaqueta, esse tipo de coisa. Então não tem muita ação. E realmente uma coisa que muita gente já está pedindo há muito tempo é mais assaltos, né? Heist, como já existe no GTA Online, assaltos a banco, assaltos a trem, que eu acho que combina muito, cara, com o Red Dead Online. E uma coisa que a Rockstar diz aqui também é que é uma expansão de uma função que já existe, uma profissão que já existe. Se eu não me engano, cara, por enquanto, todas as profissões que já existem no jogo foram expandidas. A única profissão que ainda não foi expandida é a profissão de caçador de recompensa. E nas profissões que já existem no jogo, por enquanto, a profissão de caçador de recompensa, na verdade, é a profissão onde você tem mais ação, né? Então eu acho que a expansão que a gente vai ter vai ser na profissão de caçador de recompensa. Isso não quer dizer que não vai ser uma profissão nova, porque mesmo as profissões que a gente tem agora, mesmo sendo expansões de outras profissões, elas são novas profissões, né? Por exemplo, você tem a profissão de mercador, que foi a profissão original, e a profissão de moonshine é a expansão da profissão de mercador, certo? Então eu acho que nós vamos ter uma nova profissão, aonde vai ter um novo nome nessa profissão, só que vai ser uma expansão da profissão de caçador de recompensa. Além da Rockstar falar sobre o futuro do Red Dead Online, eles falaram também da importância de não negligenciar nenhuma profissão que já existe, certo? Antes da gente falar sobre isso, se por acaso você é novo aqui no canal e ainda não conhece, eu tô sempre fazendo vídeos falando sobre os jogos da Rockstar, sobre o Red Dead Online, de vez em quando eu trago alguns vídeos aqui com dicas, então se você é novo aqui eu quero te convidar pra assistir alguns vídeos, e se por acaso você gostar, fique à vontade pra se inscrever, certo? Então como eu tava dizendo, a Rockstar diz que nenhuma função deve ser negligenciada, eles explicam que todas as profissões existentes já no jogo, eles colocaram no jogo pra cobrir o gosto de cada jogador, né? Porque você tem aquele tipo de pessoas que gostam de explorar o mundo, então seria a profissão aí de colecionador, onde você tem que explorar o mundo, você tem a profissão de, a última profissão aí que é a de naturalista, onde você tem que estudar os animais, que é mais de caçador, então a gente já tem as profissões aí pra cobrir o gosto de cada jogador, certo? E a Rockstar diz aqui, por exemplo, e quem preferir o colecionador ou naturalista, por exemplo, porque essas profissões se concentram principalmente na exploração do mundo do jogo, não deve ser discurado no futuro. Como eu disse, a tradução aqui tá meio bagunçada, né? O Butchard, que é o cara da Rockstar, descreve o feedback da comunidade como particularmente importante e que é essencial para o próximo conteúdo do Red Dead Online. Aí ele continua dizendo, Você definitivamente pode esperar por novos tiroteios e muito mais do que o Velho Oeste é. Além disso, ainda há muito potencial, pois permitimos que os jogadores se envolvam ainda mais nas funções existentes. Temos uma ideia da direção geral do jogo e o feedback da comunidade continuará a nos ajudar e tomar muitas decisões no futuro. Então o que ele tá dizendo aqui, cara, é que eles vão ouvir o feedback das pessoas, o que os jogadores estão querendo, o que eles estão reclamando pra poder trazer o futuro pro Red Dead Online. Isso na teoria, no papel, é muito bonitinho falar isso, né? A gente vai ouvir, o jogo vai seguir a direção dependendo do feedback, do que o pessoal diz. Na teoria isso faz muito sentido, só que infelizmente tem muita coisa na prática que isso não acontece. Tem muita coisa que os jogadores estão pedindo desde o começo, cara, desde ter a primeira profissão e até hoje nada. Mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Eles falam também sobre as correções de bugs e melhorias de detalhes, certo? Olha só o que eles falaram, né? Corrigir bugs e falhas é de extrema importância para a equipe e como parte de suporte da nossa comunidade, garantimos que os hotfixes sejam lançados o mais rápido possível se surgirem problemas. Recursos de qualidade de vida e correção de bugs estão na mente de todos. O outono continuará a fazer parte da expansão constante do mundo e do seu conteúdo. De acordo com a Rockstar aqui, eles falam que assim que aparece um bug, uma falha, um glitch no jogo, é de extrema importância para a equipe corrigir isso rápido e trazer o hotfix para não ter mais problema, né? Mais uma vez, essa conversa no papel é muito bonita. E uma coisa que a gente vê com o Red Dead Online, se tiver um glitch onde a pessoa consegue ganhar dinheiro ou um glitch onde a pessoa consegue ganhar barras de ouro, cara, em menos de 24 horas, a Rockstar traz o hotfix e aí conserta o problema, né? Mas aí tem um outro feedback, né? Que as pessoas estão falando. Pô, recentemente, a gente estava podendo jogar numa sessão com pouquíssimos jogadores e a maioria das pessoas estavam felizes com isso porque não tinha muitos bugs no jogo, os animais apareciam no jogo, tinham mais NPCs no mundo, o mundo parecia ser mais vivo por ter mais animais, por ter mais NPCs. Isso era uma coisa que todo mundo gostou e deixou bem claro na internet, no YouTube, que estava muito bom do jeito que estava. Mesmo com esse feedback, a Rockstar consertou um problema que não era um problema, né? Aí, como eu disse, aparece algum glitch onde a pessoa consegue duplicar, sei lá, peles de animais, duplicar dinheiro, ouro, essas coisas, rapidinho a Rockstar conserta. E já há tanto tempo, eu não quero só criticar, cara, porque tem muita coisa nesse jogo que é muito bom. Só que eu acho que a Rockstar também tem que levar a sério, porque ninguém vai cair nessa conversinha aqui que no papel faz muito sentido. A gente quer, claro, que eles consertam os bugs, os glitches, o mais rápido possível, mas e a questão das pessoas, principalmente os brasileiros aí, né, que às vezes não conseguem ficar cinco minutos numa sessão que é desconectado. E há quanto tempo que isso já acontece e quantas vezes as pessoas já entrou em contato com a Rockstar, já fizeram vídeos, matérias na internet falando sobre esse problema que não consegue ficar no jogo. Normalmente, quando a Rockstar traz uma nova atualização, nas primeiras duas semanas já é de se esperar que vai ter muitos problemas as primeiras duas semanas. E até que tudo bem. Só que problemas que a gente já estava falando já há muitos anos, cara, como servidores e até agora nada, eu não sei. Mais uma coisa que a gente pode tirar dessa entrevista aqui, que é a próxima atualização vai ser uma expansão provavelmente da profissão de caçador de recompensa, que é uma profissão de ação e de acordo com a Rockstar vai ser uma profissão com muitos tiroteios e ação. Eu acho que vai ser uma profissão onde vai ser voltada a assaltos, a trens e bancos, vai ter heists. Eu acho que isso vai ser muito bom, principalmente se eles trouxerem mais algumas cenas, né? Aquelas cenas como se fosse uma história, né? Eu acho que isso vai ser muito bom e de acordo com eles aqui a gente não vai ter que esperar muito. Agora, até quando, a gente não sabe. Eu acho que a próxima atualização vai vir agora no inverno, que já está entrando, o inverno no hemisfério norte, que no Brasil vai entrar no verão, né? Mas no inverno no hemisfério norte vai ser em breve, então eu acho que talvez aí dezembro, antes do Natal, é possível que a gente possa ter uma nova profissão e isso vai ser muito bom. Certo? Mais uma vez, se você é novo, fique à vontade para se inscrever. Muito obrigado por assistir mais um vídeo. A gente se vê no próximo. Até mais.